Quer ganhar 250 reais amanhã? É isso aí galera, paga amanhã o airdrop E um airdrop 100% oficial tá aqui no CoinMarketCap da RMPL galera É isso aí, e paga amanhã Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui que nós falamos de novo o seu amigo de todos os dias e todas as noites O Felipão E hoje eu venho aqui trazer pra vocês gente, mais um airdrop show de bola galera Esse airdrop tá demais, como é que é gente? É simples Primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo Ele vai dar aí 160 moedas aqui da RMPL, tá gente? Dá 50, tá dando mais de 50 dólares, na verdade tá dando 60 e poucos dólares hoje gente Porque aumentou o valor da moeda É isso aí Vamos que vamos gente, como é que faz? Vocês vão clicando no link aqui gente, vocês vão ser direcionados aqui para o bot do Telegram Aqui da RMPL, esse airdrop é oficial, então corre pra fazer porque vai acabar É uma pool de 500 mil moedas, corre pra fazer Bom gente, como é que faz? 50 doleta galera Entrou aqui, bota começar aqui Tá, depois vocês vão entrar no meu link, é óbvio Vamos lá, depois o que vocês vão fazer aqui ó Join Telegram Channel, tá? Aqui tá dizendo, after, tá tá, depois que fizer tudo Dá ali aqui de novo, ó, entrar no canal, tá gente? Entramos, volta aqui depois, seguir no Twitter Abriu aqui Seguindo no Twitter, olha como é rápido galera Depois dale barra start de novo, eles falaram aqui Então dale barra start, tá? Start, entendeu? Start Começou galera, agora sim, vamos que vamos Já fizemos ali o que eles pediram, tá? Join Telegram Channel, clicou aqui, restaurar som Volta aqui em cima Depois, Telegram Group Entrar no grupo Entramos no grupo Depois, volta aqui É... Twitter Abre aqui Seguindo no Twitter, já estamos seguindo, tá gente? O que mais você tem que fazer lá? Faz sempre quando tem Twitter, tem que fazer mais alguma coisinha Vamos ver aqui É... Tag 3 amigos E retweet o post fixado, tá gente? Então a gente vai ter que... É... Marcar 3 amigos lá, tá? Como é que faz? Vamos voltar lá O post fixado é do airdrop, até em si, tá gente? Olha só, legal Vamos botar aqui Depois a gente vai vir aqui Vai retweetar E vai colocar aqui Nome de 3 pessoas conhecidas aí, tá? Vamos lá galera, é isso aí Que é os que eu me lembro Então vamos Aqui ó Que eu sigo e eles me seguem de volta Não sei se precisa ser assim ou não Como é que funciona Mas eu estou usando dessa forma, tá? Bom, já fiz né gente? Coloquei aqui Os 3... Os 3 amigos, tá? Ok Respondi Depois retweetei Já deixei o likezinho E estou seguindo Ok, voltando lá para o bot Chegando aqui no bot, gente Agora como é que vocês vão fazer? Olha só Proceed Quer dizer que vocês fizeram tudo, tá? Fechou aqui Agora aqui, olha só Klein 160RMPL Igual a 50 dólares Hoje está mais Porque subiu o valor da moeda O supply total aqui Que eles têm para doar São 500 mil moedas Pelo que eu estou entendendo Ela está valendo Aqui estava 31 centavos de dólar Agora ela está 38, tá? Então está subindo bastante de preço Faz isso aí Vezes 5 Vocês vão saber quanto vocês vão ganhar E ganham mais 25 dólares Por referência 80 moedas a mais Por referência, galera Então tem que convidar os amigos, tá? Importante, tá, gente? Aqui, olha O que tem que fazer aqui É tudo que a gente já fez Tá, gente? Cheque com a iMarketCap Avoid scammers Não sei o que Tá? Checar pelo iMarketCap depois Tá, gente? É isso aí Deu tudo certo A gente dá ali No Doni aqui E pronto, galera Acho que é isso, tá? Seguir a página no Twitter A gente já seguiu, né? Já seguiu Tá? Está tudo certo Então a gente já fez tudo O que tinha para fazer, tá? Vamos lá Send Your Twitter Username Tá, gente? Pega o username de vocês Lá no Twitter O meu é Arroba Grando na Net 1 Dali enter aqui Depois Correto Confirmar Deu, gente É isso aí, ó Envie o seu endereço De Ethereum De preferência Da Trust Wallet Tá, gente? Coloca aí o endereço De vocês De Ethereum Da Trust Wallet De preferência Eles vão dar Da Trust Wallet Então eu vou mandar Da Trust Wallet mesmo, tá? Cola aqui o endereço De vocês Da Trust Wallet Tá? E Pronto, tá, gente? Está correto o endereço Confirmado, tá? É isso aí, gente Submite o seu endereço De e-mail, tá, gente? Então coloca aqui O e-mail de vocês Também E sender aqui Está correto o seu endereço De e-mail Sim, está correto E pronto, galera É isso aí, tá? Para fazer o seu link De referência Digite Barra Referral, tá, gente? Mas não precisa, tá? É só clicar aqui Que já vai acontecer isso Clicou aqui Vai abrir aqui E aqui embaixo Já vai aparecer para vocês O link de referência De vocês, tá, gente? Pelo que eu entendi É isso, né? E é isso aí, galera Valeu pela força Vamos que vamos E partiu Fui 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 Fui